Música Uma boa noite pra geral mesmo, hein, mano Quero ver, eu quero ver Quero ver, eu quero ver Tá braço, tá braço, vem de novo, ó Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Aumenta o mic pra ficar um pouco mais legal Vou acabar com esse cara aqui, não tem moral Cês sabem, né, aqui não é vagabundo Te estouco no 2x2 até no 40 segundos Cala a sua boca, céu, o ser o mundo Eu vou falar que aqui é 40 segundos que eu te tomo Então vem bater de frente, aqui eu já tô inteligente Você não aguenta, bate de frente Cala a sua boca, eu sou o uso que emberna Cê fala que vai me bater em 40 segundos A sua surra vai ser eterna Mano, só pra você entender que no momento Eu chego pesado mandando, cê sabe, parceiro espanjando Só conhecimento Tomei aquela joia do infinito Controlei o tempo, acomei com seu argumento E tá forte de frente, moleque Já tô te putando, acabando com você e os seres humanos Ah, cê sabe, meu parceiro, aqui que eu sou cabreiro Tava cajante, vem matar você, fudor eu lá primeiro Então, entende aqui a dica Olha o que aplica, nunca cê me se aqui Pode ser, moleque, mas aqui eu tô querendo Salvar aqueles bandas da gripe tão bonita Mas é que tô te falando, moleque Tô querendo, não é sobre isso aí Do meu eletro Vários fumar crack, isso é um novo ilógico Mas cê tem que ter força de vantagem Cê é óbvio, meu parceiro, sabe Aqui nessa moral, de onde eu venho Meu parceiro é só a força dos ancestrais Força dos ancestrais, tá guardada Na minha arte, porque minha alma Já tá carregando essa sacacidade Então pode bater de frente Vou pegar a cidade, vou fazer todos virarem Sorri, tê, tê É, mano Primeira batalha da noite, salão de palco Os MC aí, fama aí Os meninos tão nervosos Mas vamos pra votação Porque aqui é só um que ganha, o outro apanha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Coloca a mão pra cima aí Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Mas todo o clima fica bonito Aqui a gente chegou Então vamos fazer um reto Vem sinistro Então chega aqui, vai Mano, eu cacimo Você é tão falsificado Que aquele relógio Ah, eu sou o cacinho Só com as rimas da hora Ele chegou igual da rede Chegou e tá saindo fora Eu amo, olha aqui como funciona Vamos entender que o Pelé sempre ganha do Maradona Cala, sua louca Pode até ganhar Mudeca em brasileiro Pé vermelho Então pode ser que perda Mas aqui a gente acorda amanhecendo e vai pra luta Vai pra luta, você sabe não proceder Eu escutei você, só nunca vai entender Meu parceiro aqui que eu tô a esmo Eu ia ganhar desse cara Mas do beat perdeu pra si mesmo Eu me perdi, mas aqui voltei Tipo Travolta, aquele chamate Travolta, depois voltei Então aqui você é com filate Porque aqui é tipo Eu não sei, eu sei, mas eu sei o que eu sei Sabino é parceiro, agora que promete Na madrugada do pitbull vai até vira leste Só pra você entender, parceiro Aqui que eu sou cabreiro Sou do tipo de cachorro Que morde primeiro Vamos lá, vamos lá Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o Cécula foi mais criativo no segundo round? Faz barulho Quem acha que o Cássio foi mais criativo no segundo round? Faz barulho Cássio, próxima fase Salva de pala pro Cécula E o moleque tá chegando também Quero que eu sou mais aplicado量 no segundo round? Sigaanche